Quando o grave faz Alô, alô, salve, salve pessoal! Um grande abraço a todos! Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betis estará ao meu lado. Olá mestre e filho, eu realmente espero que essa seja uma grande partida e que todo mundo saia feliz do estádio. Mauro, quais são as suas considerações? Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto e tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. A atmosfera do estádio está eletrizante. A multidão não para de cantar fazendo um espetáculo à parte. E como é essa partida? Rolou o melão! É lateral! Não fora a bola na hora, galera! Ui, beijo! Olha o cara a forma, menino! Bem marcada a falta! Agora que você está com ela, pensa o que você vai fazer, hein? Não, 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 não! Aí você vai perder, aí vai perder, aí vai perder, aí não dá! Ó, você vê, muito abandona lá atrás, hein? Que graça, bonitão, que graça. E agora, o que você vai fazer com ela? Vai encarar ou não vai? Um grande chance pra contra-atacar. Aí a defesa ganha, aí ganha. Ficou com medo dele? Aí, boa, 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 rachou com o homem. Olha que bela oportunidade pro contra-ataque. Tá com ela, já ganhou pra sua frente. E fica no meio da caneta dele. O placar tá mostrando que está empatado quando vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. Tá muito bem a zaga hoje, hein? Olha lá, tem gente no meio da cozinha. Só dá uma olhada. Levanta, levanta, levanta que ele aproveita. Um pouco mais a bola, pensar mais o jogo, ter mais tranquilidade. Mais posto de bola. Mas o último que fizeram no primeiro tempo é o jeito pra tentar alguma coisa melhor na segunda etapa. Aqui, ninguém balançou o capim no fundo do gol. Zero a zero. Está valendo! Começou o segundo tempo. Meus amigos, ninguém conseguiu abrir o marcador no primeiro tempo. Ele quis pegar o cara. É volta! Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Subiu o pano! O cambada de pera de pau. Se ninguém aparecer, dá pra mim que é jogo. Que grande oportunidade dentro da área. Fico, pega a defesa. Pronto, foi desarmado. Agora, dentro da cozinha, olho no gol. Quase 30 minutos do segundo tempo. Não segura, mas vai para esse canteio. Olha ela lá, indo para o meio do pagode. Vai ter mudança no time. Olha a rapaziada toda aí no aquecimento. E a tabelinha saiu limpa. E a tabelinha saiu limpa. Dentro da pequena área, não pode perder um gol como esse de cabeça. Aqui é o lugar ideal para o cruzamento legal. Vai! O cinto ao seu cronômetro está encerrado a partida. Arremesso retalia. 3 Obrigado.